Galera, dá uma olhada aqui rapidinho. Caraca, olha esse colchãozão aqui, Pedro. Que bacana que tá esse colchão. Ontem eu gravei aquela mesinha ali, lembra? A gente gravou essa mesa, Pedro? E agora jogaram um colchão aqui, um colchão top de linha. Pegarei pra você, conta pra nós ir do outro lado. Fala aí, o que você acha desse colchãozinho, Pedro? O Pedro tá vendo uma amiguinha ali dentro da escola e já não quer falar mais nada. Ontem tava um frio danado e hoje já tá esse quentinho. Colchãozinho top de linha, sendo aqui jogado fora. Dá uma olhada, que beleza, que maravilha. Segue o vídeo, Pedro. Ele vem comigo. Fala, Pedro. Pedro não fala nada, gente. Ah, Pedro. Acorda aí, tá dormindo ainda, neguinho? Não. Tá com chônio? Tá com chônio, papai. Tô com chônio. É, mas eu tenho que... O seu futuro tá aí, ó. Na escola. Tem. Segue o vídeo. Vem comigo. Segue o vídeo. Vem comigo. Ele é muito bonzinho. Eu vou te dormir, velhinho. Ele é muito bonzinho, gente. Ele tá falando que tá se vendo ali no carro. Segue o vídeo. Vem comigo, bora. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. Gente, dá uma olhadinha ali, que bonitinho, ó. Essa aqui é aquelas plantinhas que você coloca do lado de fora do seu jardim. E elas ficam, a noite, elas ligam sozinha. E o nosso coleguinho aqui jogou fora a dele. Por sinal, já tá tudo enferrujada. Vou sair daqui. E já vou dar um zoom na outra casa dele do outro lado. Por que o Ita Guedes sabe que essa casa é dele? Porque nessa rua aqui, a casa do Ita Guedes era aqui. Antes da gente casar. Aí ele comprou essa casa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Gente, é só, é só pegar e passar uma tinta nova nele. Tá bonzinho. Nele não, neles, né? Que são dois, ó. Tá vendo aí, ó? Aí o cara prefere comprar um novo do que aproveitar esse aqui. Vai lá, compra um novinho e pô. E assim vai. Esse é o lixo rico dos Estados Unidos. Segue o vídeo e vem comigo, ó. Galerinha, curte ali, que bonitinho. Caraca, aqui é uma bolsa. Olha uma bolsa. Nossa senhora, hoje eu tô demais. Olha aqui que... Nossa, gente. Parece que saiu da loja. Parece que saiu da loja essa bota. Olha aqui. Ela estica, tá vendo, ó? Que bonita, gente. Olha isso. Olha isso. Olha o outro pezinho aqui, ó. Olha, gente. Que bonita. Ó, pezinho pequeno. Deve ser um pé a 36. Caramba. Isso aqui é só uma sujeirinha aqui. Um negocinho. Não é nada. Só uma graxinha aí e já tá zerado. Olha que coisa mais linda. Eu parei pra gravar aquele criadinho ali, ó. Aquele armário de cabeceira. Alguns chamam de criadinho mudo. Mas eu já sei da história aí, gente. Do porquê do criadinho mudo. Mas o povo antigo chamava de criado mudo, né? Vocês sabem o que eu tô falando do criado? Olha aí, ó. Que bacana. Muito legal. Tá muito bonita. Tá novinha, ó. Olha isso daqui. Ó. Olha isso daí. Tá bem bonita. E o lugar da fora deve ser dessa amiga que tá saindo ali. Mas eu parei pra gravar. Foi isso aqui, ó. Olha aqui que topzinho. Ó. Olha, gente. Olha, gente. Escuta pelo barulho. Pelo barulho vocês vão entender tanto que tá novo, ó. Ó. Escuta. Incrível, né? Isso aqui foi um papelzinho que alguém pregou. Muito top. Pegaria pra você? Conta pra nós aí. Pegaria a bota e o criado? Ou pegaria só o... Só o criado e não a bota? É assim, ó. Achou. Gostou. E levou pra casa, entendeu? Eita. Segue o vídeo e vem comigo. Fala aí, galera abençoada. Ali, gente, ó. O que que faz vocês pensarem? Duas televisões. Tá uma atrás da outra. E um botijãozinho de gás. Bom, no meu caso aqui eu pensaria. Eu ia fazer aquele churrasquinho. Que aqui é tudo no gás. Assistindo... Um futebol. Aí eu vou ser sincero com vocês, galera. Eu não... O pessoal daqui fala que eu não sou brasileiro. Porque eu não assisto. Não assisto jogo. Não sou daquele cara de ficar curtindo... Futebol, não. Ah, na verdade ali, gente, ó. O que que tá acontecendo? Ali, na verdade, é uma... Nossa. Eu tô com medo de cair meu cidular. Tá do outro lado da grade. Aqui, ó. Ali é um computador atrás. Tá um computador. Um computador atrás e a televisão na frente. E a marca Sharp. Na Toshiba. Televisão Toshiba. Jogadona aqui no lixo. Incrível, né, gente? E aí? Pegarei pra você? O que que você faria com essa televisão? Com esse computadorzinho? Fazer aquele churrasco com esse... Putijãozinho de gás? Conta pra nós. Segue o vídeo e vem comer. Vocês estão vendo que ainda continuam na mesma rua. E olha essa televisão aqui jogada fora, gente. Ó. Deixa eu dar uma levantada aqui assim pra vocês verem. Uma LG. Uma LG. Jogadona aqui, ó. Tá vendo aí? Caracas. Incrível, né? Realmente joga tudo fora. Se daqui eu fico assim de cara, imagino vocês aí do outro lado. E a pergunta, tem esse carro aí na cidade de vocês, ó? Sim ou não? Conta pra nós. Com essa eu falo com vocês e do outro lado eu segue o vídeo. Vem comigo. Galera, eu ia passar e não ia gravar não, porque ela tá quebrada. Mas aí eu resolvi gravar pra vocês verem. Isso daqui, ela só tá solta ali, ó. Tá vendo lá, ó? É só passar colinha. Isso aqui é uma mesinha antiga, gente, ó. Olha que bonitinho. Olha que coisinha mais bonitinha. Ó. Opa. Caramba. Olha aí, ó. Bem legal, né? Que jogadinha. Agora sim. As vezes eu falo, ah, gravo, não gravo. Aí se eu não gravar, depois eu fico, caramba, porque eu não gravei. Ó, ali também, dois ventilador. Um mais moderno e um mais antigo. Agora sim, tá quieto? Vai tranquilo gravar o resto. Segue o vídeo. Galera, de aqui estamos aproximando aqui. Caraca, quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Gente, a gente tinha um amigo. Isso aqui é aquelas caixas de 3 em 1. Lembra daquelas caixas de 3 em 1? Eita, tamanho do ônibus que passou. Não sei nem se deu pra vocês ouvirem. E ele tinha um 3 em 1. Aí a gente saía lá de casa, ia na casa dele, ouviu música na casa dele. Olha aqui, ó. Excelentes condições. Tá vendo aí, ó? Excelentes condições. Os alto-falantes, ó. Aí o camarada ia ter cansado ali de deixar lá dentro da casa dele e jogou fora. Pegarei pra você. Daí ainda dá pra tirar um som bacana. Aí você vai falar. Guedes, dá uma filmadinha lá atrás pra gente ver como é que é a parada. Eita, Guedes vai vir aqui até pra mostrar pra você como é que é a parada de ligar o lance, tá ligado? Caramba! Eu querendo falar a gíria. Um velho falando a gíria de mil, dos anos 80, 90. Eita, nós segue o vídeo e vem com Guedes. Eu nem desliguei. E olha ali, ó, o que que tá ali. Tá um pouco longe. E tá no zoom. Quando eu estiver aproximando, repara pra vocês, quando eu tiro o zoom, a voz dá uma mudada. Continua linda essa voz. Tá aqui falando, parece dentro da garrafa. Caramba! Olha que puff de couro lindo. Agora a voz vai mudar. Mudou? O que que vocês acharam aí? Mudou? Caramba! É de couro, gente, ó. Tá vendo aí, ó? Que bonito! Olha, que bonito! Que bonito é! Eita, nós que tem um monte de coisa, ó. O puff. Aqui um ventiladorzinho. Tá vendo o tanto de coisa aqui, ó? Tem um tapete. Caraca! Olha o tanto de coisa! Um espelho, gente. Olha esse espelho. Tá bem bonito esse espelho. Um espelho. Ah, caramba! Que outro espelho aqui, ó. Um espelho aqui. Ó. Um espelho aqui. Olha lá no fundo. Quem tá vendo o Wally lá no fundo? Eita, Guedes, o bonito. Cadeira! Caramba! Olha o tanto de coisa! Olha esses. São dois espelhos. Tá vendo, gente? Ó, aquele espelho ali e esse aqui, ó. E uns tapetes. Só que esse tapete aqui é legal. Caraca! Esse tapete aqui é bem legal. Esse tapete é super legal. Tá novinha minha amiga que gosta. E ela fala, ah, Guedes, eu gosto tanto de tapete. Se fosse perto aqui, eu pegaria tudo. Esses aqui já é o carpete, né? A diferente do carpete para o tapete. Ó, esse daqui, ó. Esse é o carpete. Que ele é pregado no chão. E esse tapete aqui é aquele que vai. Você pode colocar onde você quiser. E o Teguedes também é cultura. E com essa eu falo. Segue o vídeo. Vem comigo. Fala, meu povo abençoado. Gente, tem muito tempo que eu não gravo essa tábua de passar roupa. Lembra no começo que eu tentava lembrar, não lembrava. Vocês ajudavam a ir do lado. Não, isso é uma tábua de passar roupa. É uma tábua de passar roupa moderna. Porque essa aqui, olha aí. Gente, dá uma olhada. Dá uma olhada. Novinha. Super nova. Olha isso daí. Deixa eu gravar. Ó. Aí a pergunta fica no ar. Será que a pessoa jogou fora que ela revoltou e não vai passar mais roupa? Qual é a opinião de vocês e do outro lado? Comenta aí pra mim. Será que essa pessoa não vai passar mais roupa igual lá em casa? A roupa nossa é passada no corpo. Esquenta. Tá pronto. Eita, nós. Só contando o segredo da família Guedes. Mas é sério, a gente não passa roupa mesmo, não. E tá tranquilo. Segue o vídeo e vem comigo. Gente, eu já gravei pra vocês essas almofadas aí. A gente... Não, não é essa não. Eu não sei. Essa aí eu não vou falar se é boa ou gosta que a gente tem. Ó. É, eu acho que sim. Só uma cor diferente. Essas almofadas são muito boas. Você compra o colchão normal e coloca as por cima. Ela dá um conforto tão grande, tão grande no corpo que é incrível. Eu tinha uma dorzinha nas costas e até sumiu depois que eu comecei a usar essa almofada. Espuma, espuma. Pô, Guedes, aí. Tá esquecendo do negócio. Isso aqui é espuma. Espuma, certo. Certo o vídeo e vem comigo. Ai, papai. Olha aí, galera. Gente, ó. Isso daqui. Quem sabe pra que é isso aqui, ó. Olha que legalzinho. Tá até com... Com os números aqui. Isso daqui, ó. Você coloca pra... Coloca a planta. Olha que legal. Tá vendo o resto dele? Tá ali, ó. Coloca a plantinha aqui. Coloca na esquina dessa... Aí da sua sala. Todo o seu jardim. Tá vendo que bacana? Pegaria pra você. Corta pra nós. Corta pra nós aí, galera. E aí, galera. O que vocês estão achando do nosso vídeo? Estão gostando? Cara, brigadaço aí. Tem uma galera nova aí. Estamos já chegando a quase 30 mil inscritos. 30 novos amigos. Muito legal isso aí. Segue o vídeo. E vem comigo. Galera, nem precisa desligar. Olha aqui, ó. Que tá jogado fora aqui, ó. Ó, que legal essa daqui, ó. Uma cadeira. Aí vocês falam... Ah, eu vi alguma coisa. Eu também vi. Olha aí, ó. Essa tá... Tá com estragadinha ali. Ou seja, foi bem usada, né? Olha lá. Lá o nosso fundinho aqui. Mas dá pra ver que tá bem... Tá bem legalzinho, ó. Agora ali, só aquele pedaço ali soltou da... Como é que fala? Soltou um pedaço ali do tecido, daí da pessoa sentar muito. Pegaria esse mesmo? Comenta aí embaixo. O que você faria com essa cadeira? Com esse estragadinho, ó. Conta pra nós. Segue o vídeo e vem com a pera. Galera, dá uma curtida aí. Olha isso. Que bonitão. Caraca, gigante. Olha o tamanho desse forninho. Caramba. Caramba. Será que eles jogaram fora, cara? Olha isso daí. Tá novinho. Tá vendo aquela parte lá do sugar? De coisa da... Nossa Senhora. Da gordura. Pra chupar a gordura e essas coisas todas. Tá vendo ali? Tá tudo novo. E o cara jogou fora. Essa bicicleta aqui. Tá parada aqui. Mas ela não tá jogada fora, não. Porque ela tá muito bem amarrada ali. Tá vendo? Mas o cara deixou aqui. Parece que esqueceu ela aqui. Tá vendo? Que ela tá enferrujada aqui, ó. E é elétrica, gente. Eita, esse lixo rico. Essa vai ficar na dúvida. Será que ele jogou fora? Ou será que abandonou a... Segue o vídeo e vem comigo? Olha lá, gente, ó. Ninguém pegou. Tá indo tudo. Tá vendo ali, ó. Olha o tanto de coisa lá, ó. Caramba. Se não pegar, é isso que acontece. E... Os caras tão fazendo a limpeza, né, gente? Uma mala cheia de coisa, gente. Olha. Olha aí. Cheia de coisa. Jogada fora. Olha aí. Olha lá. Eita. Não fica triste do outro lado não, minha amiga. Fica triste não. Eles têm que limpar, né? Eles têm que fazer o trabalho deles, né? Infelizmente, as pessoas não pegaram. Aí acontece isso. Eles recolhem. Olha. E aqui tem mais coisa, ó. Uma bolsinha. Com certeza também vai pro lixo. Segue o vídeo e vem comigo. Fala, galera. Gente, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Isso daqui são... Travesseiros. Ó, travesseiro aqui. Duas sacolas. Caramba. Essa sacola tá tudo cheio de roupa, ó. Roupa. Mais roupa. Roupa aqui. Mais roupa ali. Caraca. Olha isso aqui. Olha aí, ó. Ah, não, não. É coberta, gente. É coberta. É uma coberta. Essa aqui é uma coberta. Eu não vou abrir porque o caminhão do lixo tá próximo a passar. Esse aqui eu vou deixar vocês aí na curiosidade igual eu vou ficar também. Geralmente eu tô abrindo tudo aí igual vocês tão pedindo. Mas dessa vez não vai dar. Tá bom? E o caminhão tá quase próximo. Se eu abrir isso daqui, tirar o caminhão e chegar aí o pessoal da casa aqui, conferir que tá aqui do lado aqui, ó. Aí dá problema pra mim. Tá certo? Mas olha aí. Três, cinco malas, sacos de roupas jogado fora. Segue o vídeo e vem comigo. Fala, galera abençoada. Olha aí, gente. Eu acho engraçado quando fala que é uma lixeira no lixo. Uma lixeira no lixo. Olha aí, ó. E tá em bom estado, gente. Aí eles pegam e jogam fora. Olha só. Só falta a tampa. De repente eles vão jogar a tampa daqui a pouco. Mas tá aqui. E resolvi gravar pra vocês verem como é que é essa lixeirinha preta que está jogada aqui no lixo rico de Nova York. Segue o vídeo e vem comigo. Galera, dá uma olhada como que o lixo rico hoje tá bombando. Bum, 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 bum. Olha só. Aqui na frente. Poxa, tá muito bacana. Ave Maria. Retiro tudo que eu falei. Caramba. Eita. Olha isso aí. Queimou a cadeira. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Cada um vai pensar aí e responder do jeito que quiser. Eu acho que é melhor nem responder. Será o que que aconteceu que essa cadeira queimou assim? Vai ter diferentes opiniões aí, né? Pelo meu sorriso, vocês sabem o que que eu pensei, né, gente? Esse foi forte. Segue o vídeo e vem comigo. Tchau.